Na primeira sessão plenária da semana, o deputado João Matson do PMDB apresentou voto de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Barro Duro, Chico Pereira. A deputada Juliana Moraes Souza do PMDB parabenizou o município de Buriti dos Lopes pelos seus 84 anos. No pequeno expediente, o deputado Robert Rios do PDT exaltou a atuação do deputado federal Silas Freire na promoção de discussões acerca da segurança pública no Piauí. Já no grande expediente, na tribuna, o parlamentar comentou sobre a vinda de Lula ao Piauí e fez críticas à concessão do título de doutor Noris Causa ao ex-presidente, destacando as últimas acusações contra Lula. Em contraponto, o deputado Cícero Magalhães do PT também comentou sobre a visita do ex-presidente ao Estado, destacando a criação de programas sociais e outros benefícios no governo Lula. Na terça-feira, no plenário, foi realizada a sessão solene com a entrega do título de cidadania piauiense ao coronel do segundo bec, Alessandro da Silva. A honraria foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, do PMDB, que ressaltou sobre o trabalho do coronel à frente do batalhão, principalmente na execução de obras de importância para o Estado, como a BR-222. Em seguida, na sessão plenária, o deputado Fernando Monteiro, do PR-TB, repercutiu sobre a entrega da medalha do mérito legislativo municipal e parabenizou o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Gesualdo Cavalcante, um dos homenageados no evento. O deputado doutor Hélio, do PR, comentou sobre visita realizada pelo parlamentar à inauguração de obras do governo no bairro Itararé, especialmente sobre a inauguração de uma escola no bairro. E na sessão plenária da quarta-feira, o deputado doutor Hélio, do PR, solicitou ao governo do Estado a construção de um centro de reabilitação em Floriano. O parlamentar adiantou que a Secretaria Estadual de Educação já está empenhada na execução do projeto, que deve beneficiar os moradores da região sul do Estado. Gustavo Neiva, do PSB, solicitou à Secretaria Estadual de Educação a regularização do sistema de transporte escolar no município de Redenção do Gurgueia. O deputado também subiu à tribuna para comentar sobre a situação do município de Curimatá, que está sem o abastecimento de água há quase três meses. O parlamentar cobrou do governo a construção de uma adutora, na qual o projeto já existe, e deve sanar o problema da água no município. E o deputado Rubem Martins, do PSB, apresentou voto de louvor para a piauiense Laír Guerra. A biomédica, que é natural de cura e matar, foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz pelos seus relevantes estudos no controle da AIDS.